Olá, meus amores, bom dia. Hoje a tia Gilmada tá aqui com a disciplina de ética, certo? Na aula passada, a tia explicou que não deu pra fazer o vídeo, né? Por conta que a tia tava sem alguns materiais, certo? Mas hoje estamos aqui, tá? Vocês fizeram a atividade que a tia passou? Pronto, pois aí faz o seguinte, dá uma pausezinha aí no vídeo, né? Pega o livro de ética de vocês, certo? O livro de ética do quarto ano e a tia vai esperar um pouquinho vocês pegarem, tá? E vocês vão abrir na página da atividade passada, que é 28 e 29. Vamos lá? Vamos lá pegar o livrinho? Pronto? Vamos lá, então. A atividade que a tia passou na aula passada foi na página 28 e na página 29, certo? Então é o seguinte, o conteúdo era sobre os doutores da alegria, certo? E na questão 1, ele dizia assim, quem faz parte do grupo doutores da alegria, diz que é um trabalho gratificante, certo? Eu espero que vocês tenham lido o texto, tá? Para poder entender e responder a atividade. Aí na A diz assim, qual é o principal objetivo desse trabalho voluntário? O que é que ele fazia? Trazer alegria para as crianças que estão internadas em hospitais, ajudando em seu tratamento. Esse conteúdo, gente, diz muito com a situação que a gente está passando, né? Nessa pandemia, certo? Tem crianças que estão precisando desse trabalho voluntário, certo? Precisando ser animadas, porque tem crianças em leitos de hospitais, certo? Então eles precisam também ser animados, tá? A B, ele diz assim, você acha? Como você acha que os pacientes e os voluntários da alegria reagem com o resultado desse trabalho? A resposta é pessoal, então é o que você acha, certo? Na 2, realize uma pesquisa sobre como se originou o trabalho dos doutores da alegria, preenchendo a tabela a seguir. País de origem, né? E o Brasil. Aí a primeira, quem formou? Michel, né? Michel Christens. E no Brasil, o Elton Nogueira, tá? Essas são as duas respostas. No ano, país de origem, 1986. E no Brasil, 1988, certo? E o local do país de origem, Nova York e Brasil, São Paulo. Certo? Então essas são as respostas que vocês irão colocar. A questão 3, ele dizia assim, Você concorda com uma afirmativa? Tudo que fazemos, mesmo não sendo algo agradável, fica mais fácil com o bom humor? Você concorda? Se sim, você coloca sim e justifica a sua resposta. Se não, você coloca o não e também justifica a sua resposta, certo? Na 4, complete a imagem a seguir, realize uma pintura e forme uma frase com algumas das palavras do quadro. Também é pessoal. Aí vocês poderiam formar uma frase com essas palavras aqui. Ânimo, que é alegria, tratamento, rápido, melhora, pacientes e doutores da alegria. Aí vocês iriam formar uma frase com essas palavras aí, tá? Na 5, escreva aqui sua pesquisa sobre os doutores da alegria. A, como começou? B, para participar, que profissão é preciso desempenhar? C, qual é o objetivo principal? E a D, aqui no Brasil, onde existe esse projeto dos doutores da alegria? Aí vocês iriam responder, porque é resposta pessoal, tá? Entendido? Aí vocês vão continuar com o livro aberto na página 30, tá? E nós temos aí os amigos que necessitam de cuidados especiais, certo? A gente sabe que tem aqueles amigos que a gente precisa ter um cuidado especial, certo? Um cuidado com o olhar melhor, certo? E para começar, ele faz essa pergunta, certo? Você já ouviu dizer que existem pessoas que precisam de cuidados especiais? Você que está aí, já ouviu falar, já ouviu dizer que tem pessoas que necessitam de um cuidado especial a mais do que outras pessoas? Então vamos ver, né? Essa, gente, é uma realidade entre nós e é um assunto muito sério e muito importante, certo? Quando alguém não tem uma de suas funções do corpo em perfeito estado, dizemos que ela tem uma deficiência, certo? Mas não podemos de maneira nenhuma, certo? Acreditar que aquela pessoa é incapaz de qualquer coisa ou que não tem direitos nenhum, certo? Esse não é um pensamento cidadão, é um pouco humanitário, certo? Isso não é humano, gente. Vocês precisam olhar para cada pessoa de maneira igual. Por mais que aquela pessoa tenha uma deficiência, ela não deixa de ser um cidadão e também não é incapaz de realizar qualquer atitude, certo? Os deficientes visuais, auditivos ou físicos, certo? Merecem um cuidado especial, porque os deficientes visuais são aqueles que não enxergam, certo? Então eles merecem um cuidado especial? Merecem sim, certo? Os auditivos são aqueles que não escutam, certo? E os físicos são aqueles que têm alguma deficiência física, ou seja, na perna ou na mão, certo? Mas, de forma nenhuma, eles deixarão de fazer o que desejam, certo? Tem gente que consegue fazer tudo até melhor do que uma pessoa normal, sem deficiência. Claro que nas suas limitações. Por que ele diz isso? Porque cada pessoa com a sua deficiência, ele tem a sua limitação, certo? Poderão ter mais dificuldades, porém, tem uma força interior de vencer. Principalmente quando há o apoio da família e dos amigos. Por isso, há necessidade de vocês cuidarem dos amigos, daqueles especiais que precisam, porque eles necessitam das nossas forças, da nossa ajuda, certo? Porque dentro deles, eles têm uma força inabalável de querer vencer aquilo que eles pretendem, certo? Pensando em uma forma de exercer a cidadania, muitos projetos foram feitos, foram criados, e alguns eles já foram aceitos, até já foram aceitos e já foram colocados em prática, certo? Aqui nós temos algum deles, na página 31. No trânsito, certo? Foram idealizadas algumas calçadas com rampas, né? Para facilitar a acessibilidade dos cadeirantes, certo? Locais apropriados para estacionamentos, eu acho que vocês até já viram quando é em shopping, em banco, já tem aquele estacionamento esperando, né? Pelaquele deficiente, certo? Que ninguém pode colocar, uma pessoa normal não pode colocar seu transporte, seu automóvel lá na vaga do deficiente, é direito deles, certo? Os semáforos sonoros, né? Para deficientes visuais. Meios de transporte, eles foram adaptados para receber os cadeirantes, facilitando o acesso a estações de usuários com deficiência física para implantação de elevadores. Nos locais públicos, que é o quê? As escolas, os hospitais e as praças, foram elaboradas rampas com sinalização. Algumas das escolas têm rampas, inclusive a nossa, né? Apesar de a gente não ter alunos cadeirantes. Dicas para um bom convívio. Quando a gente quer dialogar, certo? Com uma pessoa com deficiência auditiva, um cadeirante ou até mesmo um deficiente visual, a gente tem que perceber as necessidades, né? E deixá-los mais confortáveis o possível, sem que você deixe aquela pessoa constrangida, né? Você tem que conversar normal diante das limitações dele, tá? Vamos ver algumas dicas, né? Quando você estiver conversando com um deficiente auditivo, expresse-se, você vai se expressar de maneira clara, né? Pronunciando bem as palavras, né? Não é necessário você gritar, certo? Isso aí já é ignorância, né? Fale num ritmo costumeiro. Fale sempre de frente, né? De frente com o deficiente auditivo. E nunca fora do seu campo de visão. Você tem que falar com ele, olhando nos olhos dele, para que ele possa entender o que você está querendo dizer, tá bom? Ao você dialogar com uma pessoa cega ou de baixa visão, certo? Fique à vontade para utilizar termos como veja, olhe, pois eles usam tais palavras naturalmente, né? Quando precisar de informação referente à localização, eles vão sempre pedir como se vocês guiassem, certo? Porque aí vocês vão utilizar essas palavras, olhe, veja, tá? Tenha sempre o cuidado de utilizar as expressões. Ó, à direita, à esquerda, à frente, né? Abaixo, em frente, atrás. Vocês vão sempre ter que dar essa guia para que eles possam, né? Entender o que você está querendo dizer, tá bom? Na página 32, continuamos com as dicas, tá? É importante você avisar a pessoa que tem deficiência visual que você irá se ausentar, certo? Você nunca deixa aquela pessoa sozinha sem avisar. Caso eu esteja em uma conversa, para o quê? Para você evitar o constrangimento de deixar aquela pessoa falando sozinha, certo? Quando encontrar uma pessoa que esteja utilizando cadeiras de rodas, lembre-se de que é desconfortável para qualquer pessoa. Isso a gente já sabe, né? Ninguém quer passar por isso. Então, você ficar olhando para cima o tempo todo, né? Portanto, se a conversa for demorada, se você for demorar naquele assunto que você vai falar, lembre-se de sentar para que ambos mantenham o olhar no mesmo nível. Se você vai conversar com aquela pessoa que é cadeirante, você deve sentar para ficar no mesmo nível que ela, tá? No mesmo nível de olhar. Se estiver caminhando ao lado de uma pessoa, que ande devagar, ou com o seu auxílio de aparelhos, né? Procure acompanhar os seus passos. Nem vá muito na frente, nem vá muito atrás. Procure sempre estar ali no mesmo nível de passadas, tá? Aí, nesse quadrinho rosa, tem alguns termos, né? Que vocês, que as pessoas têm os mesmos direitos, tá? Que é das Organizações das Nações Unidas, que é a ONU, né? E ele proclamou, lá em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz seu artigo primeiro, certo? Aí, vocês vão dar uma lidazinha nesses artigos, né? Para vocês entenderem quais são os direitos de cada um, tá? Todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Isso a gente já viu nas aulas passadas de Ética, né? Pronto, o que é que vocês vão fazer? Agora é a parte de vocês, né? Vocês vão fazer a atividade na página 33, 34 e a página 35 e 36, certo? Vocês vão fazer da atividade na página 33 a 36, certo? São respostas pessoais, né? A página 34 e a 35 é só para vocês marcarem, certo? E a 36 é para vocês responderem algumas, são respostas pessoais, certo, gente? Então, mais uma vez lembrando, certo? Que a tia precisa receber as fotos das atividades feitas por vocês, tá? Eu preciso receber por quê? Para me ter o controle da frequência. Todas as aulas a tia sempre fala isso. E eu acabo que não recebendo todas as atividades. Então, o que é que vocês fazem? Fazem a atividade, manda lá para a tia, tá? Para a tia poder ver, corrigir, né? Ver o que está certo e o que está errado. E atualizar a frequência de vocês do modo das atividades, tá bom? Vamos lá? Boa sorte aí na atividade, tá? Boa sorte aí na atividade. O que é isso?